Tour automático e tour interativo. O automático é no matinê, a câmera vai fazer por você. E o interativo você vai andar como se estivesse em um game de verdade. Então vamos lá no tour automático. O legal do tour automático é que enquanto ele está acontecendo, se eu clicar no chão, se eu clicar na parede, olha lá, ele vai mudando as cores e tudo em tempo real. Isso que é legal, está vendo? Olha só. Então ele está fazendo o tour, só que eu com o mouse eu posso mandar ver aqui nas mudanças, seja de piso. Olha só que bacana. Então, enquanto está apresentando lá para o cliente, ele vai clicando, olha só. Então, independente da interatividade que nós estamos tendo, ele, você pode interagir, olha só. A parede, o piso, está vendo? Aqui está o vídeo passando, aqui está o vídeo da televisão, ali no Note, está passando uma das aulas de Unreal, no próprio notebook dentro do Unreal, isso é muito bacana. Interatividades que você pode fazer, né? Olha lá, abri na porta e aqui a câmera está voltando. Quando acaba o nosso matinê, a gente foi lá no automático, ele já vai jogar para você para o interativo. Então, agora nós estamos no interativo. Então, ele abriu a porta. No interativo, olha só, eu olho como eu quero, ok? E com o botão esquerdo aqui, eu giro a minha câmera, com a seta eu ando, e com o botão esquerdo, na verdade, eu clico para mudar as coisas. E com o botão direito, eu uso para mexer o meu mouse aqui, né? Então, olha só que legal. Estou estudando aqui o Unreal, olha. Super bacana, né? Eu, enquanto isso, eu assisto aqui o meu, minha novelinha na sessão da tarde. Legal, né? Ah, posso trocar aqui, enquanto estou assistindo minha novela. E, opa, as colisões funcionando perfeitamente. Está funcionando até demais. Vamos lá. Vamos andar. Clico na porta. Ela já está aberta, porque eu abri no matinê. Vamos aqui fora. O barulho aqui, né, da cidade, olha só que legal. Aqui também eu posso mudar o piso. Vamos entrar aqui no quarto. Estamos aqui no quarto, de casal. Minha jaquetinha aqui de largada. Meu closet. Ok. As roupas. Abrir a porta, basta eu clicar. Essa porta está fechada mesmo de propósito. Essa aqui, ela abre o banheiro. Temos aqui o nosso banheirinho. E é isso, meus amigos. Certo? Esse é o projeto final que você vai aprender nesse curso. E, obviamente, ele vai para você, né, no DVD ou no portal para você abaixar. Ok? Ok?